E aí rapaziada, tudo na paz? Vou dar uma dica de ouro para vocês. Estava com problema aqui no OBS, dando tela preta, tela preta não, tela branca. Mas antes disso, dá um like aí, ajuda o amigo aqui, se inscreve no canal, eu vou fazer uns conteúdos bacanas aí pra gente, conteúdo diferenciado. Então, eu vou começar a streamar agora, começar a fazer uns vídeos bacanas aí. Então, estava com problema no OBS aqui, que eu não estava conseguindo pegar tela de navegador nenhum, janela, tela preta e tela branca. O problema não está no OBS, o problema está no navegador, é uma configuração que tem que fazer. E eu rodei pra rodar, pra achar isso daí, viu? Eu rodei, vi um tutorial ali, outro tutorial ali, nada resolvia. O cara, coloca, muda a placa de vídeo, coloca na, 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 tiro da integrada, coloco na, 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 na placa de vídeo, no off-board, nada, nada resolvia. Mas achei a solução. Simples, o problema está na configuração. Então, o Firefox, o Chrome, eu vou ensinar como que faz no, no Firefox, primeiro, depois eu vou ensinar como que faz no, no Chrome. Beleza, gente? Não esquece de dar o like aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, fecha o navegador que estiver navegando, ou Firefox ou Chrome, abra ele, vocês vão vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, configuração, não, três pontinhos, aqui, vocês vão lá em, opções, opções, nessa barra geral, vocês vão descer até, desempenho, desmarca essas duas opções, fecha, abre novamente, porque já vai estar funcionando. No Chrome, é um pouquinho diferente. No Chrome, vocês, abre o Chrome, clica aqui nos três pontinhos, vai até definições, navega até aqui embaixo, vai lá em avançadas, em avançadas, desce. até sistema, utilizar aceleração de rádio, no caso, meu aqui estava habilitado, vai estar assim, vocês vão lá, desabilitar essa opção, reinicia, e vocês vão estar com ele funcionando, se você tem lançado da dica, que me valeu de muito isso daí, que eu estava precisando, viu? Dá o like aí, se inscreve no canal, é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo, ajuda aí, gente. Beleza? Obrigado, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.